A Pé é Nossa Quem vai permitir que alguém se lembre de destruir? Nas frescas águas do rio Dançam os peixes de prata E toca música de água Azul e branca a cascata Nos verdes campos de abril Entre papoilas vermelhas Coelhos bravos saltitam Arrebitando as orelhas Há um perfume no ar Feito de brisas marinhas Já começam a chegar aos bandos as andorinhas De mãos dadas vão cantando Com as suas vozes tão belas Crianças pretas e brancas Índias e amarelas A Pé é Nossa Quem vai permitir que alguém se lembre de destruir? A Pé é Nossa Quem vai permitir que alguém se lembre de destruir? A Pé é Nossa A Pé é Nossa